Então pode ir, mas vai na certeza que vai de uma vez Esquece essa vida que a gente já fez E o meu coração vai levando ao conjunto Então pode ir, mas vai na certeza que fica uma dor Que fica a tristeza e o resto de amor Virando a cabeça e rasgando o meu peito Então pode ir